Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse lindo barradinho. Olha só que lindo. E fica cruzadinho aqui, tá vendo? Aqui, ó. E fica cruzadinho, igual um xizinho ou um eizinho, ó. Olha que lindo que ele fica. Bem fácil de confeccionar, tá? O pessoal que tá começando agora aí no crochê vai conseguir fazer com bastante facilidade, tá? Ele tem que terminar a carreira em ímpar, tá? Pra dar certo no começo aqui, ó. E no final, lá, tem que começar a terminar em ímpar, tá? Olha só que gracinha. Ele é super fácil de fazer, rapidinho de fazer, tá? Olha que lindo. Ele é muito lindo, bem facinho de fazer, tá bom? Então é isso, pessoal. Vamos lá para o passo a passo. Antes de ir para o passo a passo, eu já convido vocês que estão chegando agora aí no meu canal pra estar se inscrevendo, ativando, ativando o sininho na opções todas, pra toda vez que eu postar um trabalho novo, vocês recebam aí as notificações, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se você puder compartilhar também, eu agradeço, tá bom? Pessoal, eu tenho a opção também, seja membro e o Valeu Mais. Quem puder tá aí me ajudando, quem quiser, tá me patrocinando aí, tá? Eu agradeço, tá bom? Então é isso, vamos lá para o passo a passo. Então, para fazer esse caseado, eu vou estar usando essa agulha, um ponto 75. Nunca foca a agulha. Aí, um ponto 75, tá? Vou usar essa linha, essa linha de polipropileno, mas você pode estar usando a linha que você tiver aí, tá? E vou usar um pano de prato. Para começar, eu vou começar aqui, ó. Fazendo um caseado aqui com vocês, né? Para o pessoal que tá iniciando aí. Vem aqui, ó. Dá uma laçadinha aqui na linha. Faz assim, ó. Quer fazer com a agulha também, tá? Mas o pessoal que tá iniciando, né? É bom fazer assim. Aí, vem aqui, ó. Dou uma laçadinha, venho aqui. E faço um ponto baixo aqui, ó. Ponto baixo alongado, tá? Vou fazer duas correntes, ó. Duas correntinhas. Uma. Duas. Deixa eu clarear bem aqui, assim. Duas correntinhas, vem aqui no cantinho, ó. A gente fura o pano. Opa! A gente fura com a agulha mais fina também. Vou furar com essa mesmo. Mas vocês podem estar furando aí, tá? Aí, furei o pano. Aqui, vem e faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Assim. Tá? Vou fazer mais duas correntinhas, ó. Duas correntinhas, vem aqui, ó. A gente fez o furinho e faz um ponto baixo alongado, ó. E fica assim, no cantinho, ó. Vou fazer mais duas correntes, vem aqui, ó. Meço aqui e faço um ponto baixo alongado. Esse caseado tem que ser de terminar em ímpar, tá? Então, não pode esquecer, senão não dá certo, ó. Duas correntes, mede, faz o ponto baixo alongado. Assim. Ó. Tá vendo? E assim a gente vai fazendo. Duas correntinhas, o ponto baixo alongado. Só um minutinho. Então, pessoal, a gente faz duas correntinhas, ó. Uma. Uma. Duas. Daí, vem aqui, mede o espacinho aqui, tá vendo? E faz o ponto baixo alongado. Vem aqui. E assim a gente vai fazer até o final, tá? Duas correntinhas e o ponto baixo alongado. Duas correntinhas e um ponto baixo alongado. Vou fazer e não esquece que tem que terminar em ímpar, tá? Senão, não dá certo. Eu vou fazer aqui e eu volto com vocês. Aí, chegando aqui no final, a gente faz duas correntinhas. Vem aqui, ó. Fura aqui o cantinho novamente. Faz um ponto baixíssimo aí, ó. Feito o ponto baixíssimo, faço mais duas correntinhas. Duas. A gente vem aqui, onde a gente fez esse ponto baixo alongado. Faço um ponto baixo alongado aqui, na lateral. Pra ficar igual lá no começo. Aí, se a gente, se você quiser, você vai continuar fazendo aqui, tá? O caseadinho. Eu vou voltar aqui, senão vai ficar... Vai demorar. Daí, é só voltar aqui, andando com um ponto baixíssimo aqui. Nessas correntinhas que a gente fez. Volta andando aqui, ó. Aí, venho aqui no cantinho e faço outro ponto baixíssimo aí. Aqui agora, eu vou subir, ó, duas correntinhas. Uma, duas. Venho aqui dentro, ó, desse espaço. Faço dois pontos altos aqui dentro. Dois pontos altos. Assim. E venho aqui em cima do ponto baixo alongado e vou fazer um ponto alto. Pra quem não sabe, pra quem tá começando, ponto alto a gente faz assim, ó. Dá uma laçadinha aqui. Dá uma laçada na linha aqui, ó. Venho aqui, ó. Pego a linha, volto aqui e fico com três argolas na agulha. Venho aqui, pego a linha, tiro duas argolinhas, fico com duas. Pego a linha, tiro duas, fico com uma. E a gente fica com um total de quatro pontos altos. Com as correntinhas que a gente fez aqui pra subir. Aí, a gente vem aqui, ó. Vamos fazer aqui... Três correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... E treze. Não, pessoal. É que eu tô achando que essa linha ficou um pouco... Assim eu vou fazer só com onze, tá? Então, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze correntinhas, tá bom? Ó, feita as onze correntinhas, a gente vem aqui, dá uma laçada, pulo esse espaço, venho aqui em cima desse próximo ponto baixo alongado, venho e faço um ponto alto, ó. Tirando de dois em dois. Ah, ah, esse aqui... Desculpa, pessoal. É, assim mesmo, tá? É, aqui, assim vai ficar soltinho, mas depois, quando a gente vem na outra carreira, vai ficar certinho, tá? Aí, eu venho aqui e vou fazer dois pontos altos aqui dentro, ó. Onde a gente fez as duas correntinhas. Um e dois. Aí, vem em cima do ponto baixo alongado e faço outro ponto alto. Então, a gente fica com um total de quatro pontos altos aqui. Igual a gente fez aqui no começo. Quatro. Vou fazer mais onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito as onze correntinhas, dou uma laçada, venho aqui no próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Venho dentro do espaço e faço dois pontos altos. Aqui dentro, ó. Dois pontos altos. Venho aqui em cima do ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Então, assim. Aí, vai ficando assim, ó. Tá vendo? E assim, a gente vai fazer até chegar lá no final. Vou colocar aqui, mas depois ele arrumo. Assim, a gente vai fazer até chegar no final, ó. Onze correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Venho, dou uma laçada, venho no próximo ponto baixo alongado e faço um ponto alto. Faço dois pontos altos aqui dentro das duas correntinhas que a gente fez. Ó. Venho aqui no próximo ponto baixo e faço um ponto alto. E assim, a gente vai fazer até o final, tá? Eu vou fazer, daí eu volto com vocês. Olha só. Aí, chegando aqui no final, eu fiz onze correntinhas. Vou dar uma laçada. Vou vir aqui no... Em cima do ponto baixo alongado e vou fazer um ponto alto aqui. Aí, venho aqui dentro das duas correntinhas, ó. E vou fazer dois pontos altos aqui. Aí, venho aqui onde a gente fez aquele ponto baixo, baixíssimo aqui no cantinho, ó. E vamos fazer um ponto alto aqui em cima dele. Aí, a gente vira, vamos virar o nosso pano aqui, ó. Vou fazer aqui três correntes, ó. Então, tá focando. Vou fazer três correntes. Aí, aqui a gente vem, sobe três correntes. Um. Uma, duas, três. Três correntinhas. Dá uma laçada na agulha. E agora, aqui, a gente vai trabalhar dentro dessas argolinhas, ó. Todas têm que ficar viradas pro mesmo lado, tá? Se você virar pra cá, vai ser pra cá. Se você virar o contrário, você vai ter que fazer todas ao contrário. Tá bom? Então, aqui a gente vai virar aqui, ó. Eu venho aqui e faço três pontos altos aqui dentro, ó. Um. Dois. Três. Feito três pontos altos, eu vou subir três correntinhas. Subir uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no comecinho, pego essas duas argolinhas e vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Vou vir aqui, vou estar dentro do mesmo laçadinho aqui, ó. E vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Feito os três pontos altos, ó, a gente vem aqui, vai virar pro mesmo lado aqui essa argolinha, ó. E já vai vir direto aqui, dá uma laçada e já vai fazer mais os três pontos altos aqui, sem nenhuma corrente de separação. Número um, ó, já vem direto aqui e faz dois, três. Feito os três pontos altos, ó, a gente vem, faz uma, duas, três correntinhas, vem no comecinho aqui, ó. Pega duas argolinhas assim e faz um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. Ó, um, dois e três. Olha só que gracinha que vai ficando, vai ficando assim, torcidinho. A gente vem aqui, ó, direto aqui, já torce aqui o nosso, nossa argolinha e vem aqui e vamos fazer três pontos altos, igual a gente fez aí. Ó, um, dois e três. Faço uma, duas, três correntes, volto no comecinho, faço um ponto baixo. Dou uma laçada, venho aqui dentro e faço mais três pontos altos. E assim a gente vai fazer em todas as argolas, não esquecendo que tem que, não, não esquecendo que não faz nenhuma correntinha de separação pra vir pra outra. E sempre torcendo argolinha todas pro mesmo lado, tá? Pra ficar assim, ó, certinho. Quando chega lá no final vai tá certinho o seu trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, até chegar o final, daí eu volto com vocês. Aí chegando aqui no final, eu venho aqui, ó, fiz aqui, tá vendo? O meu, igual um leque aqui, né? Aí eu venho aqui, dou uma laçada e faço um ponto alto aqui, nesse primeiro aqui que a gente fez. Faço um ponto alto aqui. Olha só que gracinha que fica, pessoal, todo torcidinho, ó. Que lindo. Eu vou, faço uma correntinha aqui, ó. Eu vou cortar aqui, daí eu vou voltar pra vocês, pra mostrar como ficou. Eu cortei aqui, ó, e queimei, porque esse aqui é a linha de polipropileno. Então, é bom a gente que... É bom não, tem que queimar, senão desmancha, tá? Mas olha só que lindo que ficou. Todo torcidinho aqui, ó. Que gracinha. Fica muito lindo, ó. Só puxar aqui pra ele arrumar. E arrumar. Em cima. Ficou assim. Olha que lindo que ficou. Ficou muito lindo. Olha que gracinha. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostarem, deixem aí seu joinha, seu like. Se você não é inscrito, eu convido você pra estar se inscrevendo. Aí, na opções todas, pra toda vez que eu postar um trabalhinho novo, vocês possam estar recebendo aí as notificações, tá bom? Olha que lindo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.